Peppa Pig ou a Pig do Roblox? Quem será que tem mais potencial pra ganhar uma batalha, hein? Eu voto na Pig do Roblox, porque aquela cara de maluca que ela tem, eu tenho medo, tio! Nos últimos dias eu trouxe alguns vídeos assim da Peppa Pig, vocês amaram, vocês deram muito like, então eu trouxe, trazendo mais, dessa vez é essa animação de Peppa Pig vs Pig, que muitos de vocês me mandaram e falaram pra eu assistir junto com vocês! Então é isso que eu vou fazer, porque vocês que mandam em mim, meus amigos, vocês são meu patrão, tio! Só não me mandem embora, por favor! Nem atrasei, não, atrasei sim, tem dia que eu atraso o vídeo, desculpa, desculpa! Eu vou melhorar, tá bom? Inclusive eu tô com maior vontade de começar a postar dois vídeos por dia nesse canal Mamute Reagindo, será que vocês iam gostar disso, gente? Não sei, será que alguém aí ia ter paciência de me assistir duas vezes por dia? Comenta aí que agora eu tô curioso, quero muito ler a resposta disso, quero muito! De verdade, tô com muita vontade de postar dois vídeos por dia! É muito bom gravar react, é da hora! Só que precisa ter gente pra assistir, vocês vão me assistir duas vezes por dia, se eu postar duas vezes por dia? E três vezes por dia? E quatro? E cinco? Não, tô zoando, parou também, ó, calma, ó! Ninguém é de ferro também, uai! Bora lá, o vídeo é de um canal chamado E-Skyler Boy, Então, muito obrigado, canal E-Skyler Boy, pelo seu vídeo, bora lá! Mamãe Pig está trabalhando em seu computador Mamãe, podemos jogar Pig no Roblox? Caramba, que doideira! Que bug mental, né? A Peppa Pig chamando pra jogar Pig no Roblox! É meio que ela mesmo, né? Tipo, ela tá jogando ela mesmo Sim, é porque afirmou isso Seu fracasso será hilário Que isso? Me losing isn't that funny It's kind of lying It's the only reason I'm here I'll show you I'll show you all I'm actually very big A mamãe Pig falou Na verdade, eu sou muito... Que isso? A Peppa Pig acabou de bater na mãe dela? Que isso? I'll show you all I'm actually very big Que isso, Peppa Pig? Cadê o exemplo pras crianças? Peppa Pig Você acabou de bater na sua mãe Você acabou de bater na sua mãe Na mamãe Pig Por que ela bateu... Gente, não batam nas suas mães Eu não preciso nem falar isso, né? Não batam nas suas mães Que isso? Olha lá, ela tá entrando no Roblox Vamos lá, tá abrindo o jogo Olha o Pig aí Caramba, faz muito tempo que eu não jogo o jogo do Pig da Roblox Joguei há muito tempo em outro canal ainda, sei lá Olha lá A Pig tá concentrada, parceiro Olha lá, ela entrou Aqui é esse som Olha lá Vamos ver se a Pig é ou não é boa, parça Mano, que coisa maluca, velho Literalmente, eu pego a Pig jogando o Pig Que coisa doideira Ai, que susto, mano Ai, eu tava bebendo água Mano, eu tava bebendo água quase me engasgado, parça Ah, você é ruim para a Pig, seus amigos estavam certos Olha lá, a Suzy falou Ah, você perdeu, perdedor, 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 vencido Mas também não precisa pesar assim, né? Suzy, por favor, para de falar Acho que meus índios vão sangrar Você é apenas insegura porque parece um homem de 19 anos Que? É um defeito de nascimento E saiu chorando Também me ofendo com isso Deixa eu mostrar como um verdadeiro profissional joga esse jogo A Suzy falou Ih, a Peppa vai tentar de novo, hein? A Peppa parece eu jogando É ruim, vai, fica tentando Mano, eu sou muito ruim nesse jogo também Vai, Peppa Confio em você, Peppa Mostra, mostra para esses Para esses panacas Que você não é ruim Mostra, Peppa Mostra quem manda Ah, vai dormir Deixa a Peppa moçar Ah, Peppa Mas também não ajuda, Peppa Já manhou de novo Vai, estou jogando pela terceira vez Ah, não é possível Quantas vezes você vai ter que jogar Para entender que você não sabe jogar, Peppa Não, mas ela foi avisada Apareceu ali Não toque nisso Por que você tocou? Vixe, pistolou Ficou brava Segura, menina Que está brava Oxi O que está acontecendo, parça? Você vai explodir Mano, a mãe dela A mãe dela caindo ali ainda, parça E eles estão jogando robôs Como se nada tivesse acontecido Ignorando o fato de ter uma mãe O corpo de uma criadora Que levou ela na barriga por meses Não sei quantos meses os porquinhos Ficam na barriga até nascer Mas levou na barriga de porca dela, parça Ela matou E por que ela fez isso com a mãe dela, parça? Que isso, irmão? Vixe, apareceu escrito ali Por favor, mate-me Que doideira Que pesado Olha lá, está escrito Por favor, mate-me, credo Que isso, mano? Que isso, mano? Até a mãe foi junto Tudo bem, voltei Acabei, Suzy Abandonado Caramba, parça Foi todo mundo sugado Para dentro do PC Caramba, o cara falou Parece meus amigos malucos Ele está vendo os amigos Lá dentro do jogo Ah, é agora que começa a batalha? É agora que começa para valer, tio? Agora vai, hein? Mano, os caras estão lá dentro do jogo, irmão Deve ser mal emocionante Queria entrar dentro do jogo da Pig Mas eu não queria morrer de verdade Se ela me pegasse Vai que eu sou ruim também dentro do jogo Ah lá, perceberam que estão dentro do jogo Uau, mas parece uma aventura maluca Para o quadrão Peppa Ah, ah, Suzy Como sabemos se isso é real Ou se estamos sonhando? Eu vou observar o meu bote O que ela disse? O que ela disse? Ela foi testar fazendo sentir dor Como isso ter acontecido? Você está sério? Você está me perguntando Aquele pequeno Tantra de desespero Freakout no computador? Mano, será que se eles morrem Dentro do jogo Eles morrem na vida real também, tio? Fica aí o questionamento Se realmente é o jogo Pig Então está tudo bem Ah lá, se realmente é o jogo Pig Então está tudo bem Tudo o que temos que fazer É encontrar a chave E outras coisas para abrir a porta da frente Antes que o tempo acabe Exato Mas se vocês morrem Vocês morrem, tio Vocês sempre ficam espertos, irmão Ah lá, aposto que assim que vencermos Nós voltaremos ao mundo real Se eu morro Eu vou dar um jeito de descer Do céu e te matar Caramba, que pesado Suzy, você não vai para o céu Oxi, mano Que isso, parça Ela teve a mesma reação que eu Ela Ah Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha a meninona aí A tal da Pig Se for um bot O jogo controla a Pig Mas se for um jogador Alguém real assume o controle Ah, mano Eu acho que quem está controlando É aquele amigo deles Que chegou lá no quarto, parça Vai matar os próprios amigos Sem saber Olha lá, falei Mano, qual a chance O próprio amigo deles vai matar eles Olha o cara falando Os gráficos são realistas Matou Irmão, será que morre na vida real? Matou Irmão Que isso O que está acontecendo, parça Estou abismado Olha lá, todo mundo Com a boca aberta Que isso, mano Perceberam que deu merda Mano, e o corpo dela sumiu da mãe Será que ela não vai voltar mais, mano? Tudo bem Ficar juntos Ai, meu Deus Mano, que pressão Não, porque eu já Me sinto pressionado no joguinho Quando eu vejo a Pig Agora imagina se eu estou na vida real Mal vejo a Pig, parça Que isso, mano Ih, a girafa não vai conseguir, tio É o pescoção da girafa Ficou pra fora Ixi, empurra esse pescoço pra dentro, fião Uai, a Pig não consegue entrar debaixo da cama? Como você chegou lá? Como você chegou lá? Mas... não escapando quando o tempo sai... Não é isso? Tem que sair aqui. Tem que começar a encontrar chave e coisa. Ah, passou dentro do buraquinho. Ah, meu Deus! Morreu Suzy. Suzy, morreu Suzy. Mas como ela encontrou uma banana no jogo... Ou será que a banana que estava no bolso dela na vida real entrou no jogo com ela? Mano, a mãe deles morreu com a chance. Aquela... Ai, meu Deus do céu! Mano, essa cara de encabriotada, esses olhos vermelhos da Pig... Irmão, isso é terror, irmão! Isso aí não é pra criança, não! O que aconteceu? Ai, ai! Pulou também. Era isso ou nada. Ai, tá vivo pelo menos. Corre! Corre! Ei, pessoal. Zari! Quanto tempo você está aqui? Um tempo. Eu machigou as tábuas? O que ela machigou as tábuas? Mano, vocês... Eu acho que porque somos pessoas de vida real, isso é causando o jogo não funcionar certo. É por isso que estamos capazes de romper algumas das regras. Isso parece como chato. Ah, eles estão falando que eles conseguem quebrar algumas regras porque eles vieram do mundo real, eles não são do jogo de verdade. Então... Por quê? Por quê? Oh, ok, tenha divertido com isso. Eu estou aqui. Essa zebra não quer sair daí? Vem para você, Zari. As pessoas mortas não voltam. Nossa, mortos não voltam. Eles nunca voltam. Quanto tempo nós estávamos aqui? Estão aí ainda. Estão aí há muito tempo, parça. Eu não posso pegar isso. Ei, saiu. Vai morrer, girafa. Ô, pescoçuda. Volta pra lá, pescoçudo! Pescoçudo! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tira! Ai, que susto, mano. Achei que era Pig ali. Eles estão tentando trapacear de alguma forma porque eles não são... Eles são da vida real. Ih! Ih! Wait. It stopped. Foge daí, pescoçudo! Cabeça de pescoço! Foge daí, você vai morrer, parça! Escreveu no chat. Opa! Você parece um homem de 19 anos! Ai, falou a frase que tinha falado pra ele. Antes, você parece um homem de 19 anos. Pra ver se ele entende que são eles. Você não é a Susie de verdade, certo? Ele perguntou. Ela respondeu, sim, sim. Faça ou reiniciar o jogo, talvez acabe. Peppa, pera! Claro! Eu posso fazer isso. Peppa! O que? O que é o seu negócio? Quando alguém está jogando com a Piggy e reseta... O bot toma seu lugar. Nossa! Agora é o robô jogando e não é mais o amigo deles. Agora não pode mais pedir ajuda. Agora ferrou, irmão! O bot sempre sabe onde você está. O bot sempre sabe onde você está. Agora já era, irmão. Mano, é a Peppa Pig jogando Roblox dentro da vida real, mano. Corra! Corra! Vai, cabeça de girafa! Pescoçudo! Vai, pescoçudo! O que eles estão fazendo, mano? Tem um plano? Nem me explicou o plano, mas. Ah, estão conseguindo as coisas. Estão conseguindo as coisas. O cara está lá ainda, mano. Está morto. Está vivo? Está vivo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai! Meu Deus! Levanta! Quem é o seu? Ei, estou voltando. E encontrei uma arma. Atordoaram ela, não tem como fazer isso no jogo mesmo, não lembro. O cara ficou só assistindo agora, parça. Credo, credo, credo. Mano, jurava que ia dar um susto agora. Estamos a arrebentar a porta, mas não está funcionando, precisamos achar o final. Então vá atrás da chave final. Estão tretando uma hora dessas, gente, vocês estão quase morrendo para de tretar, irmão, não é hora de tretar, não. Ae, finalmente alguém fala algo sensato que faz sentido. Ah, foi só elogiar. Quando finalmente alguém falou algo que faz sentido, vamos trabalhar juntos para sair dessa. Chega a pig e esmaga a coitada da zebra, mano. Ai, a girafa não percebeu. Ai, matou a girafinha. Meu Deus, mano. Afundou igual um prego. Sendo afundado pelo martelo, sabe? Afundou a cabeça da girafa. Ô, pescoço. Tadinho era um menino tão bom, mãe. Ê, nunca fez mal para ninguém. Ai, deixou uma armadilha. Ah, vai encontrar. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Como que resetou lá embaixo? Ah, mano. Já era. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Já era. Ai. Levou só aquela mordiscada na pena. Já era, irmão. Vai sobrar só a pepa. Onde tem o chave? O chave tem que estar lá. Pique o chave e me ajuda. Pique o chave. Pique o chave. Pique o chave. Por que você acha que está lá? Você está só pensando, não é? Não é? Você é. É por isso que você não está dizendo nada. Você não tem ideia do que você está falando. Peppa, você está terrível nessa game. Estou tentando provar que você não está. E me ajuda. Ah, vou te mostrar. Peppa. Ai, meu Deus. Eu te disse. Nossa, tio, sobrou só a Peppa mesmo Tem mais alguém? Esqueci, tem mais alguém vivo? A zebra tá viva? Acho que a zebra tá, não tá? Ou não? Esqueci agora Abriu Conseguiu? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Oh my god Eu ganhei, eu ganhei Ué, mano Ué, mano A zebra tinha morrido mesmo Onde eles estão? Não sabemos Todos viemos pra cá depois de sermos mortos Acho que é uma sala Ai, é a sala de espera Realmente provou que é boa Que é boa O cara tá tentando tirar eles até agora, mano Colocou outra partida Não E agora o resto da vida vai ficar lá Gente, mas uma coisa é verdade A Peppa Pig falou pra eles que não era ruim E ela de fato não foi ruim Ela foi aonde ela conseguiu fugir de casa E eu não entendi porque ela não ganhou Até agora eu não entendi porque ela não ganhou Quando ela conseguiu fugir Enfim, gente Realmente absurdo E se tem mais alguma coisa que vocês querem que reaja junto com vocês Me manda ou aqui nos comentários Ou no direct do Instagram Mamute congelado com dois ou no final Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Obrigado por vir até aqui Volte sempre E... Alô Tchau É tos Mano, na moral A Pig é a coisa do mal Eu tenho medo daqueles olhos vermelhos Que aparecem atrás E... Ah...